Os candidatos K, L, M, N e P estão disputando uma única vaga de emprego em uma empresa e fizeram provas de português, matemática, direito e informática. A tabela apresenta as notas obtidas pelos cinco candidatos. Então, todo mundo está vendo aí a tabelinha. Zero trauma. O segundo, segundo o edital de seleção, o candidato aprovado será aquele para o qual a mediana das notas obtidas por ele nas quatro disciplinas, for a maior. O candidato aprovado será. Então, vamos lá. Qual é a ideia do método do I-50? Sublinhar para interpretar. Então, eu já sei ali o que o problema está pedindo. O que o problema está pedindo? Ele quer saber o candidato aprovado. Legal. E quem vai ser o candidato aprovado? O candidato aprovado é aquele candidato que tiver a maior mediana das notas obtidas. Então, o candidato aprovado na seleção será o candidato que tiver a maior mediana a maior mediana das notas obtidas. Ficou muito claro isso para a gente. O cara que tiver a maior mediana nas notas obtidas. Legal. Aí, legal. Já sei, né? Agora eu vou colocar em prática. Eu preciso encontrar a mediana. Só que para encontrar a mediana, vamos ver se você prestou atenção na aula. Eu preciso seguir alguns passos. Qual é o primeiro passo para fazer o cálculo da mediana? Vamos lá. Vamos ver se você prestou atenção na aula. Qual é o primeiro passo, a primeira coisa que eu tenho que fazer para encontrar a mediana? Vamos lá. Vamos ver se você está prestando atenção na aula. Qual é o primeiro passo? Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer para encontrar a mediana? Vou olhar aqui o bate-papo. Vamos ver se você está fechado com o método MPP. Vamos lá. Vamos ver se você está aprendendo aí. Se você está prestando atenção na aula. Vamos lá. Pô, tio Marcão. Claro. Pô, tudo lindo. Zero trauma. Primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é organizar a lista de dados. Então, vamos lá. Calculando aqui a mediana do candidato K, das notas obtidas pelo candidato K, colocando em ordem crescente essas notas, organizando essas notas. Ficaria 33, 33, 33, 34. Já está organizada. Pô, aí é só marcar o gol, né? É só finalizar. Pô, se já está organizada e é de ordem par, tem quatro elementos, para achar a mediana, basta fazer a média dos centrais. Mas, pô, ficou fácil. Então, a mediana do candidato K ficou fácil, porque já veio organizado. Então, é só fazer aqui a média dos centrais. Então, vamos lá. Quando é par, a mediana é a média dos centrais. Então, fazendo aqui a média, 33 mais 33, 66. 66, vai ficar 66, dividido por 2. Então, não precisa fazer a conta. Deixa em forma de fração. Agora, vamos lá. Candidato L. Vou fazer aqui a mediana das notas do candidato L. Primeira coisa, eu tenho que organizar aqui essas notas. Então, vai ficar 32, 30 e 3, 30 e 4 e 39. Como a quantidade de elementos é par, é de ordem par, a mediana será dada pela média dos centrais. A gente já aprendeu isso. Então, a mediana será dada pela média dos centrais. Então, como é que a gente encontra a média dos centrais? 33 mais 34. Isso daí vai dar 67. Então, vai ficar 67, dividido por 2. Legal. Vamos lá. Seguindo aqui, metendo bronca aqui. Candidato M. Eu vou encontrar agora a mediana do candidato M. O que eu tenho que fazer? Primeira coisa, organizar. Então, vou colocar aqui na ordem crescente. Vai ficar 34, 35, 35 e 36. Então, mediana. Vamos lá. Como é que vai ficar aqui a mediana? Como é de ordem par, a mediana será dada. É só no inventar. A mediana. Mediana será dada pela média dos centrais. Então, vai ser 70, dividido por 2. Vamos lá. Candidato N. Estou te ensinando a trabalhar com a provinha do Enem. N. Organizar. Vamos lá. Vai ficar 24, 35, 37 e 40. Mediana. Vamos lá. Como é par, a mediana é a média dos centrais. Então, somando esses caras, vai ficar 72, não é isso? 35 mais 37. Vai dar 72, dividido por 2. E o candidato P. O candidato P. Como é que vai ficar aqui a parada do candidato P? Eu vou somar. Eu vou organizar. Perdão. Vai ficar 16. Olha o inimigo querendo agir aqui. 16, 26, 36 e 41. Beleza. Tem que estar organizada. Então, quem é a mediana? Como é par, a mediana é a média dos centrais. Então, somando ali, vai dar 62. Vai dar 62, dividido por 2. Aí, entra o método MPP. É o que eu venho falando para vocês. Você precisa muito mais que um curso. Você precisa de um método. E isso você vai encontrar aqui. Você não precisa fazer essa conta. Eu estou comparando frações. Comparando frações. Eu preciso do maior resultado. Eu estou comparando frações. Eu preciso do maior resultado. Aí, qual é o mantra MPP? Mesmo o denominador... Mesmo o denominador... Olha o numerador. Mesmo o denominador... Olha o numerador. Olha o cara de cima. O maior resultado... Terá o maior numerador. Qual é a fração que tem o maior numerador? Fala aí, Putinho Marcão. Coloca aí no bate-papo. Vamos lá. Vamos ver se você pegou o macete. Qual é a fração... Que tem o maior... Numerador. Coloca aí no bate-papo. É a fração de qual candidato? K, L, M, N, O, P. Pô Marcão. Com certeza... É do candidato N. A fração desse candidato... É a que tem... O maior numerador. Então, com certeza... Com certeza... A mediana do candidato N... É a maior. Então, ele foi o candidato escolhido. Então, o nosso gabarito é a letra D... Deu certo, Marcão? A pedra D... E a maior... Em....